Secretaria, tentando atrair cada vez mais jovens aqui ao Parlamento. Convido pela liderança do PMN, o deputado Irã Gonçalves. Bom dia, presidente. Bom dia, ilustres deputados componentes da mesa, minhas senhoras, meus senhores, convidados. Eu queria enaltecer essa ideia de se criar essa comissão geral, porque eu acho que o Brasil precisa resgatar esse tema que o governo brasileiro tem usado. Eu, quando entro no meu carro e ligo a rádio, sempre ouço aquele jargão Brasil, uma pátria educadora. Eu acho que nós devemos transformar esse jargão em realidade no Brasil. Se nós não tivermos educação de qualidade nesse país, tudo cai por terra. Todos esses 20 programas de inserção, desenvolvimento e apoio à juventude brasileira, eles não vão funcionar se nós não tivermos jovens adequadamente educados no Brasil. Eu quero agradecer também aqui a presença do senhor Ayrton Dias, que, ao ser convidado para participar desse evento, me solicitaram sugestão de alguém do meu estado que tivesse envolvimento e responsabilidade com formação e apoio a políticas para a juventude no meu estado. O meu estado é um estado longínquo, como o da presidente Mariana, é um estado mais pobre que o seu, presidente. E é um estado que depende muito de políticas voltadas à juventude e que não são implementadas pelo governo. Elas são implementadas pelo sistema Fercor, pelo sistema S. Lá no nosso estado, a presença e o trabalho do sistema Fé Comércio é reconhecido por todos nós. E aqui, doutor Ayrton Dias, o senhor terá um parceiro para defender, com que a gente evite de se tirar recursos que são destinados a esse sistema e que levam desenvolvimento, bem-estar, formação, lazer e cultura no nosso estado, através do sistema que você, com tanta competência, preside lá. Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigado por vir aqui para abrilhantar essa comissão geral. E lá, nós estamos sempre irmanados para que o sistema Fercor desenvolva, frutifique e que apoie os jovens do Brasil que são tão pouco apoiados pelo governo brasileiro. Eu vi, eu tomei conhecimento e procurei estudar sobre os programas de apoio que o governo brasileiro dá aos jovens, desenvolve em relação aos jovens do Brasil. A grande maioria funciona de forma incipiente e eu vou dar um exemplo aqui do estímulo que o governo brasileiro dá ao esporte, que é um fator importante de inclusão social. Nós, nesse ano todo, nós discutimos com o ministro do esporte a respeito de implantação de praças do esporte em lugares pequenos de acesso a 50 mil habitantes. Infelizmente, apesar do trabalho grande e da boa vontade do ministro, nós não conseguimos implantar nenhuma praça do esporte no meu estado. Não sei no estado de vocês. Mas nós temos aqui um desafio. Nós precisamos continuar defendendo essas ideias, defendendo esses programas e fazendo com que esses programas saiam do papel e que funcionem na prática e que sejam cobrados pelas representações da sociedade civil que estão aqui presentes. Isso é um desafio para todos nós. Contem comigo, presidente, parabéns pela comissão, parabéns pelo debate, parabéns por todos aqueles que me antecederam nas falas e nós precisamos estar irmanados para que nós tornemos realmente o Brasil uma pátria educadora. Porque isto só está servindo de jargão de apelo político. Nós precisamos tornar realmente o Brasil uma pátria educadora. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigada, deputado Irã. E nós que somos de estados vizinhos sabemos bem as dificuldades.